Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender a trabalhar com o DAX Studio. Para quem não conhece, é uma ferramenta complementar do Power BI que vai te permitir fazer análises mais profundas, questão de performance e questão de medidas. E se você não utiliza, recomendo começar a utilizar neste exato momento. Para isso, primeiro de tudo, a gente precisa fazer o download. Então, eu vou deixar o link do DAX Studio aqui na descrição. Você pode perceber que no momento deste vídeo já está na versão 2.14.1 e tem tanto para portátil, para você incluir em um pendrive e utilizar, quanto o instalador do Windows. No nosso caso aqui, eu tenho já instalado na minha máquina, mas basta clicar e ele vai começar a fazer o download do setup aqui, 7 MB. Ele é super leve. Ele vai funcionar tanto para análise de services, para Power BI e para Excel, as versões que tem o Power Pivot, que geralmente é o Pro Plus, essas versões mais robustas. E ele é super simples de utilizar. Bom, primeiro, eu tenho aqui já um documento no Power BI, que inclusive é referente à aula anterior. Se você não visualizou, vou deixar no card para você visualizar, ensinando a fazer agrupamento de gráficos de pizza, tá? Muito interessante. E agora eu vou abrir o DAX Studio. O ícone já está aqui, a instalação é bem simples e agora eu só vou executá-lo. Vou aguardar ele iniciar. E qual que é a principal vantagem do DAX Studio? Dentro dele você vai conseguir materializar as tabelas virtuais que você cria nas suas medidas. Porque a linguagem DAX, ela não foi feita para materializar uma tabela dentro de uma medida. Você consegue fazer isso de uma maneira implícita dentro do código e dar o output, que é o resultado, mas você não consegue visualizar. E às vezes você está construindo uma medida robusta e você precisa visualizar aquela informação. Com o DAX Studio isso é possível. Primeiro, aqui como eu já estou com o arquivo do Power BI aberto, ele já traz aqui. Então eu posso selecionar e dar um connect. Perceba que ele também pode se conectar a um modelo de Power Pivot ou um tabular server, ok? Como aqui o Power BI já está rodando em background aqui, ele já trouxe aqui, basta eu me conectar. E pronto, já estou conectado à minha base do Power BI. Perceba que aqui a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, tanto que é muito interessante que é o format query, tá? A gente consegue formatar nosso código. Eu vou mostrar isso um pouco. Colocar tudo maiúsculo, minúsculo, separar os delimitadores. Se você fez um código com ponto e vírgula, você consegue converter facilmente para um código somente com vírgula. Tem o server times, né? Que você consegue visualizar a questão da performance, da medida. E entre outras funcionalidades aqui. E primeiro de tudo. Bom, aqui eu tenho uma tabela de fornecedores. Deixa eu mostrar a base aqui. E tem diversas linhas com o mesmo fornecedor e valores totais aqui. Então eu fiz uma dimensão, já trazendo aqui o fornecedor, se é curva ABC, o valor total. E o percentual eu criei em medida. Que é essa medida aqui que a gente vai reproduzir ela, tá? Então eu tenho a medida aqui, deixa eu dar um zoom. Essa medida que eu estou usando uma variável para criar uma tabela com esse cálculo. Depois, uma nova variável trazendo o valor total. E depois eu faço a divisão para chegar ao percentual. Bom, então a gente vai criar uma nova medida aqui. Vou chamar de percentual 2. Só para vocês verem que o valor ele vai bater aqui. Percentual 2. Então aqui eu vou criar, deixa eu dar os espaços aqui. Vou criar uma variável chamada vTabela. Eu gosto de colocar o v na frente para identificar. Que é uma variável. Um calculate sum do valor total da base de pedidos. Ok. E o filtro aqui, eu vou colocar o values da base pedidos, a coluna fornecedor. Que então eu estou calculando qual é o valor total por fornecedor. Mas perceba que aqui eu não estou conseguindo materializar. Se eu simplesmente der um return aqui e trazer essa variável vTabela, ele vai rodar, beleza? Ele criou aqui a medida. Mas se eu tentar adicionar uma nova tabela aqui e trazer esse valor, ele só vai trazer o resultado. O resultado total. Que é 57 milhões aqui. Por quê? Porque o DAX ele não tem essa capacidade de materializar a tabela. A gente consegue usar aqui na variável. Só que a gente não consegue visualizar. Então você tem que ir meio que na sua mente aí e ir colocando esse resultado, né? Fazendo essa validação mental para conseguir progredir aqui nesse cálculo. Bom, vou criar uma outra variável. Chamada vTotal. Onde esse vTotal vai ser uma calculate, uma soma do valor total. Só que aqui eu vou considerar toda a tabela. Toda a tabela base de pedidos. Então, beleza. Então aqui agora eu tenho a medida. Ela está exatamente idêntica aqui, né? Então no return, aqui eu só vou usar o divide. Divide o valor da tabela dividido pelo valor total. E aqui eu coloco um zero. Se der algum problema de cálculo, ele vai tratar colocando zero. Então beleza, a minha medida está pronta. Aqui ele já trocou, né? Para 1, porque eu tenho que alternar aqui para percentual. E aqui ele vai dar 100%. Então nessa tabela aqui, se agora eu trouxer essa variável, ele vai dar exatamente o mesmo valor. Não deu o mesmo valor aqui. Fiz alguma coisa errada aqui. Base pedidos. Um sum. Base pedidos. Ok. E o calculate ali pegando o values. Está certo. Basicamente está certo. Ah, vTabela, vTotal. Aqui está vTabela por vTabela. VTotal. Então beleza. O resultado, ele é o mesmo. Deixa eu aumentar as casas decimais. Duas casas decimais. Ok. Por exemplo, fornecedor I está 13,64. Que inclusive é o mesmo valor que está aqui na tabela virtual que eu criei. Fornecedor I. 13,64. Que é referente à aula anterior. Se vocês darem um pulo na aula anterior, vocês irão entender. Porque eu fiz uma tabela virtual. E agora eu estou utilizando aqui uma medida. Tá bom? Mas agora então, eu quero materializar essa informação. Então vamos fazer o seguinte. Essa dimensão aqui que eu criei de fornecedores. Eu já tenho um cálculo aqui, né? Que é um add columns. Pegando o group by. Trazendo os valores de fornecedor. Criando uma coluna chamada total. E fazendo esse calculate. Eu vou copiar esta função criada. E vou lá no DAX Studio. E para a gente conseguir gerar essa informação. Olha só como ele já está informando aqui. A gente precisa passar a expressão evaluate. Que é justamente para fazer uma avaliação desta expressão. Então vamos lá. Evaluate. Ok. Dou um evaluate. Ele fica em azul aqui. Dou um enter. E vou colar essa minha expressão. Agora se eu mandar rodar. Vou selecionar e vou dar um run. Então perceba o meu output aqui. O meu resultado. Ele cria uma tabela de fornecedor. Com o valor total. Então a gente consegue materializar uma tabela. E saber se... Fazer uma validação da nossa medida. Então eu cheguei... Eu estou concluindo aqui que minha medida... Essa medida que eu estou criando. Ela está trazendo a informação que eu preciso. E com base nisso. A gente faz toda essa construção. E depois transporta. Isso lá para o Power BI. Outra parte legal. É a gente conseguir fazer a formatação aqui. Então eu tenho o format query. Eu posso colocar aqui a long line. Olha só que interessante. Ele já formatou a medida para mim. Já indentou. Já colocou aqui o lugar certinho onde abrir e fechar. Ele já faz essa formatação. Eu quero colocar tudo em minúsculo. Beleza. Ele já fez essa conversão. Eu quero colocar tudo em maiúsculo. Ele também faz essa conversão. Eu quero dar um replace. Então eu tenho uma fórmula gigante lá. E com vários detalhes para... Vou fazer uma manutenção nessa medida. E eu tenho vários detalhes para ajustar. Eu posso dar um find ou então um replace aqui. De uma só vez. Sem precisar ir linha por linha ajustando. Então essa é uma das grandes vantagens do DAX Studio. Ele é uma ferramenta, como eu disse, complementar. Então aqui no Power BI. Se vocês olharem aqui no canto superior. Agora nós temos aqui. Essa parte aqui. Ferramentas externas. Ferramentas externas. O que que é? O que que são essas ferramentas externas? Justamente são os complementos que a gente instala. Então tem o DAX Studio. Tem o Tabular Editor. Tem inúmeras ferramentas que podem auxiliar aí na construção do seu modelo de dados. Então se eu clicar aqui, ele já vai me lançar para o DAX Studio. Isso é bem legal. O Power BI trazendo essa integração com ferramentas de terceiros. Porque no caso não é uma ferramenta oficial da Microsoft. Mas é uma ferramenta validada lá pela Microsoft. E você pode utilizar sem problema algum. Ok? Ah, e o último detalhe aqui. Se por ventura. Você quiser validar ou avaliar uma medida simples. Que é um SAN, por exemplo. Basicamente aqui você não vai conseguir. Mas tem um truque. Porque aqui eu não consigo. Olha só. Se eu jogar o SAN direto aqui. Ele não vai rodar. Porque eu preciso ter uma tabela. E o SAN ele é uma função de agregação. Ele vai me trazer um valor total. Então ele não vai materializar uma tabela. Não vai criar uma tabela. Ele só vai agregar. Mas aqui tem um truque. Aqui a gente consegue colocar a função ROW. Ok? Deixa eu trazer para cá ROW. Que é uma função do Power BI. Basta eu dar um nome para essa coluna. Essa linha que ele vai criar. Então eu vou colocar aqui. Total. Ok? Vírgula. E a minha expressão. Então se eu fechar agora o parênteses. Agora sim. Porque essa ROW. Ele está criando uma tabela de uma única linha. Então agora ele vai conseguir fazer essa avaliação. Se eu mando rodar. Ele traz aqui. Uma coluna. Com o nome total. E o resultado. Ok? Mas sem esse truque não é possível. Porque o DAX Studio. Ele tem essa finalidade. De trabalhar com tabelas. Ok? Então tem vários detalhes aqui. Para ir aprimorando. Para ir conhecendo com o tempo. Tem a parte de advanced aqui. Mas o básico. Para você utilizar o DAX Studio. E os principais motivos. Com o embasamento aqui visual. Que vocês viram. Toda a funcionalidade dele. É isso. E como eu falei. O link está na descrição. Para fazer o download super leve. E se você curtiu. Não se esqueça de avaliar. Deixando o seu gostei. Se você não é inscrito. Inscreva-se no canal. Esse arquivo. De qualquer forma. Vou deixar salvo. Ele vai estar na pasta. Vídeo 47. E aí para você ter acesso ao meu OneDrive. Com todos os materiais. De todos os vídeos. Separados por pasta. Basta preencher o Farms. Na descrição. E você recebe já. Por e-mail. Esse link aí. Para você estar acessando. Ok? Mas é isso. Vou nessa. Valeu. E falou. Vou nessa. O que é isso?